ASMR, Maria C. O vídeo a seguir contem sons relaxantes, satisfatórios e vizinhos. Pode causar efeitos colaterais como sonolência, a epi, os formigamentos no corpo, olhos pesados e em caso mais grave, sono profundamente. Meu Deus! Oi! Tá tudo bem? Meu Deus, você desmaiou enquanto eu tomava banho. Sabia que esse é um dos maiores medos da minha vida. Imagina se você, quando você tá tomando banho e as pessoas te encontram assim. Eu vou te cobrir, tá? Porque eu vou ficar mais confortável se eu te cobrir. Eu acho que essa é sua toalha. Nossa, tá bem calor aqui, né? Você tava tomando banho no Pelando, certeza. Certeza, certeza. Te cobrir, te cobrir, te cobrir, te cobrir. Calma, o que que é isso? Você toma banho de chinelo? Chinelo Crocs do Pop Esponja? Que engraçado. Pode ver que ele tá bem limpinho, então, você só deve sair no banho. Olha! Que engraçado, engraçado, engraçado. Ele tem até mãozinhas. Você é aquele tipo de pessoa que toma banho de chinelo porque tem medo de levar de choque? Ou só é rápido mesmo? A minha irmã mais velha tem esse hábito, não é nem medo. Mas eu acho que começa através de um medo. Ai, ai. Será que eu te acordo? Não sei. Eu acho que eu vou chungar os produtos que você tem no seu banheiro. Vamos começar por o que que você usa de rosto. Rosto, rosto. Será que você usa produtos bons de skin care? Nossa, esse produto é caro. A, equitinia, equitinia, c, t, i, n, e. Será que você já lavar o seu rosto? O bom é que você ainda tá meio úmido, né? Então eu vou passar Ai, quase caí em cima de você Eu acho que Eu vou pegar essa xuxinha E prender o meu cabelo Pra ele não ficar caindo Na sua cara E também Porque eu tô com muito calor Muito calor, muito calor Toda vez que eu prendo o cabelo Eu gosto de soltar esses fiozinhos Aqui na frente Eu acho que fica mais bonito Então vamos ver o que você usa Nos seus cabelos Eudora 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 Que chique Deixa eu ver se tem um cheiro bom É bem cheiroso Eu vejo que seu cabelo tá meio úmido Então eu acho que você lavou ele hoje Será que você lavou com esse shampoo Eu não vou te cheirar Se não fica meio vazio Shampoo não, condicionador Shampoo Pelo visto aqui você gosta de vários shampoos Tem esse aqui Tá Eussef Eussef Shampoo No chão Que feio Brincadeira Feio nada Também faz isso O importante O importante é guardar depois Será que esse shampoo é cheiroso? Cheiroso Cheiroso Eu vim em algum lugar que é realmente bom Você usar shampoo Intercalar o shampoos Intercalar o shampoos Sabe quando eu tô começando a pensar Será que você tá só desmaiado? Ou você tá Deixa eu ouvir seus batimentos cardíacos Brincadeira Se não era seu coração Era meus barulhos com a boca Tudo bem Eu ouvi sim Seus batimentos cardíacos E pelo menos você tá vivo 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 Será que se eu pegar esse shampoo pra mim Você vai perceber? Acho que não Não é só eu ir embora Falar que não fui eu Depois eu vou levar esse aqui Ele parece ser muito bom Nossa É o mais cheiroso Esse ganhou no cheiro Ai que fofo Você usa essas espuminhas Pra banho Não é espuma É puxa Gia puxa Éjsk Craig Gia perco Eu acredito que A sua pele é bem boa, deve ser esse sabonete que você usa, deixa eu ver É um gel de limpeza dermatológico É a linha número 1 mais prescrita, babado Peles oleosas e acneicas, eficácia contra acne, oleosidade e poros gelatados, clareia e marcas de acne Muito bom, muito bom, eu tenho acne, grava oleosidade e poros gelatados Vou pegar esse aqui pra mim também Assim, como eu já sei que você tá vivo, é tudo bem eu pegar suas coisas Porque não tem como você descobrir Eu tô até pensando o seu pé, o seu crocs pra mim Ah, mas eu acho que é vacilo Deve ser a única coisa que você tem pra tomar banho, né? Mas eu adorei ele, viu? Achei muito legal, muito legal, muito legal, legal, legal Não acredito que você tem isso Você tem uma escova dessa marca aqui que eu não sei pronunciar Tingle Teaser, acho que é isso Eu acho um sonho ter uma escova dessa Eu acho que você escova o cabelo durante o banho, né? Na hora de passar o condicionador Você tem dois tipos de condicionadores Amo, amo, amo Os condicionadores eu vou deixar pra você Mas essa escova é muito boa Você não sabe o que eu achei nas suas gavetas Não, eu não mexi nas suas coisas Só foi em algumas gavetas Eu achei Isso aqui é muito legal É uma espuma de limpeza facial Que limpa, tem maquila, purifica, suaviza e reequilibra E nem é pública É de vitamina C Ela vem Ela sai a espuma aqui É muito legal Esse barulho é muito bom É muito legal Seria legal se tivesse um desse para o corpo todo. Eu vou continuar escovando o seu cabelo. 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 Eu não olhei muito ele. Eu vou continuar escovando o seu cabelo. Eu vou continuar escovando o seu cabelo. Eu vou continuar escovando o seu cabelo. Eu vou escovando o seu cabelo. Eu vou escovando o seu cabelo. Eu vou colocar escovando o seu cabelo. Amém. Vou escovar meu cabelo também Ele tá meio embaraçado Prontinho Eu vou arrumar aqui suas coisas que eu baguncei tudo Mentira, isso aqui eu vou levar isso aqui também Colocar o crocs de volta no seu pé E eu acho que eu vou deixar você aí Daqui uma horinha eu volto Se você ainda estiver na mesma posição Aí eu ligo pra ambulância Tá bom Mas enquanto isso, pode tirar o seu sono Você parece que tá tão tranquilo E aí E aí participants E aí Tchau, tchau.